Um chumolhado Devagar, de estrada fora A chuva enchar, que está chovendo desde ontem Foi dentro da alma, nessa demora Irmão do gado, ele se sente Nessa hora E o seu destino Também vai Nesse reponte Igual a tropa Nesse tranco Estrada fora Sempre encharcado De horizonte A tropa segue devagar Pugindo toda Talvez presinta que seu fim É o matadouro E o tropeiro Em tristecido Se dá conta O boi é bicho Mas tem alma Sobe o couro O boi é bicho Mas tem alma Sobe o couro Irmão do gado Irmão do gado, ele se sente Nessa hora E o seu destino Também vai Também vai Também vai Nesse reponte O boi é bicho O boi é bicho Mas tem alma Sobe o couro O boi é bicho Mas tem alma Sobe o couro O boi é bicho Bicho mas tem alma sob o couro